Resquício de escuridão escorrendo por minhas mãos Acho que não tenho mais jeito Me encontro em contradição Sigo indo em contramão Acho que cê é meu defeito Minha perna só para, o erro me encara E a mentira se mostra um grande campeão Como se fosse nada, o tempo é uma faca Trescendo minha mente em uma vilã É que aqui eu vou ficar com meu chá de hortelã Mas essa dor, cê vai voltar na minha mente Tipo um espanho Depois que os primeiros me ouçam De onde minha mente consegue gritar Minhas falhas me rondam Talvez o meu defeito foi não me amarrar Sabendo que eu ficaria sozinha no final Caí nesse erro, tá me consumindo ao mar Lua clara realmente deve ser muito legal Joga promessas no lixo, é um esporte sem igual Resquícios de escuridão Escorrendo por minhas mãos Acho que não tenho mais jeito Me encontro em contradição Sigo indo em contramão Eu não conhecia o meu defeito Meu quarto já não é o mesmo Eu te reconheço Os filtros que criei sem perceber Esse é só o começo 7% berço Sugando minha alma mesmo que já tenha ela pra você Eu queimei igual Acho que nada nunca resistiu Me sobrou o amargor O mesmo sabor de quando você partiu Resquícios de escuridão Escorrendo por minhas mãos Acho que não Eu já não sei Me encontro em contradição Sigo indo em contramão Do que adiantou o meu estei